TecBond Quem já não ouviu que prevenir é melhor que remediar? É gente, com umidade não se brinca. A linha Evita Mofo da TecBond pode te ajudar. Para armários, no cabide ou mesmo nas gavetas, são quatro fragrâncias que deixam um cheirinho incrível no ambiente enquanto eliminam a umidade causadora do mofo. TecBond. Soluções que fazem parte da sua vida. TecBond. Soluções que fazem parte da sua vida.